Ei, vou amar-me o mar, a minha direita, eu vejo o Vidigal e a sua esquerda, o arpex iluminado E as nossas costas, frenéticos a buzinar, deitados na areia, estamos ouvindo o mar E as ondas batendo, com os nossos corpos se fundindo, e as ondas rolando Com o nosso amor fluindo